Vamos aqui para o assunto de hoje, que é um assunto que eu vou botar aqui rapidinho, dez minutinhos só, para a gente... Hoje vai ser uma aula mais rápida, inclusive, só para a gente ver uma estrutura mínima que a gente precisa ter para trabalhar. É impossível, nos dias de hoje, é impossível, no trabalho de hoje de corretor de imóveis, a gente trabalhar sem ter o mínimo de estrutura. E quando eu digo estrutura, não é nada do que tem aqui. Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu passar rapidinho aqui. Do que tem aqui é tudo grátis, menos o site. Menos o site. Mas o restante aqui é tudo grátis. Site, entenda que CRM, imobiliário e site está tudo junto. Vou até pegar, vou juntar não, mas vou só pegar aqui e jogar para cima. Pronto. Então, site e CRM aqui está tudo junto. Vou até botar um link aqui. Pronto. Site e CRM aqui é uma coisa só. Então, vocês precisam de quê hoje? Gente, precisa estar nas redes sociais. E não precisa de muita coisa, não. Vocês já sabem isso aqui de cor. Todo mundo fala, mas eu tenho que falar. O Facebook tem que ter. Se vocês vão fazer anúncio, tem que ter o perfil do Facebook. Então, você tem que ter o perfil aqui. Vou botar o básico. Um perfil. O que é o perfil? É o que você loga para poder acessar. E a fanpage, que hoje o Facebook até, ou a página, né? O Facebook até botou lá. Bonitinho. Que página, fanpage e perfil. Ele está misturando tudo. Uma conta no Instagram. Qual é a conta no Instagram para você? Conta. Negócios. Depois o povo bota os acentos, tá? Não fica aí procurando erro, não. Negócios. Botar acento e não ir em nada. Então, sua conta aqui não é uma conta que você vai ter. Cadê? 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 Não é uma conta que você vai ter uma conta no Instagram pessoal, simplesmente. Não. Há uma conta criador de conteúdo? Não. É uma conta para negócios. Imóveis são negócios. Você não é criador de conteúdo. O que é que muda nisso? Muda o algoritmo dentro do Instagram. O Instagram vai saber que você é um negócio local. Então, vai tratar você como você deve ser tratado. E não como gerador de conteúdo. E postar imóvel não é gerar conteúdo. Então, aqui você tem que ter uma conta do Instagram. E nessa conta do Instagram, você vai postar o que, pelo amor de Deus? Conteúdo de valor e autêntico. Conteúdo de valor e autêntico. E o que é um conteúdo autêntico? É um conteúdo seu. Não é conteúdo copiado da imobiliária. Não é um conteúdo copiado do construtor, da incorporadora, do colega. Nada disso. É um conteúdo seu. Abre aqui o Canva. Vem aqui no Canva e cria o seu conteúdo. Nós vamos ter uma aula de Instagram, onde vocês vão aprender o que postar, como postar e onde postar cada coisa. Não clicar em botão. Mais o que fazer, né? Então, vocês vão vir aqui no Canva e vão criar o seu conteúdo aqui. Certo? Ou aonde vocês quiserem. Ou se quiser pagar social media. Eu não aconselho, mas quem quiser também. Uma boa. Mas é um conteúdo de valor e autêntico. E que conteúdo eu tenho que postar? O que é que eu vou botar nesse, no meu Instagram? Se você, no nicho que você trabalha. Peraí. Aqui. Então, você vai postar aqui conteúdo que você trabalha. Para quem? Para o seu público. Você vai postar para o seu público. Agora, pensando como o seu público e não pensando como um corretor desesperado querendo vender um imóvel. Só postar imóvel. Então, você vai postar aqui sobre o bairro, sobre a localização, sobre o financiamento, as etapas de financiamento. Todas as dúvidas que o lead quiser. Ah, eu não sei como ver isso. Nós vamos destrinchar isso, mas eu mostro aqui. Alço. Isso aqui é uma ferramenta extremamente poderosa. Certo? Ela não é grátis, mas ela funciona. Ela te dá três... Como é que eu posso falar? Três tentativas. Não vou nem logar nela. Deixa eu só entrar aqui. Vou colocar aqui a português. Isso aqui é abrir no caixa preto, tá? Porque isso aqui é o que os social mídias fazem. Inclusive, na minha agência, na nossa agência, a social mídia faz isso aqui também, tá? Cadê você, Brasil? Não, vou deixar aqui mesmo. E aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Imóveis. Imóveis em laudo de freitas. Nem pensei muito aqui, tá? Vou bem genérico mesmo. Só para vocês verem o que é que a ferramenta te traz. Ela vai trazer para você um resumo de tudo que está acontecendo na internet, todas as dúvidas, o que mais se fala no resultado. Aí, ó. Não tem imóveis. Deixa eu tirar aqui. Se não for, a gente tira de novo e bota geral. Aí. Pronto. Imóveis laudo de freitas. Ele me trouxe aqui, ó. Imóveis laudo de freitas. O que é que estão pesquisando? Como é viver em laudo de freitas? Aqui, já tem uma ideia do tema. De conteúdo. O que é que os líderes, o que é que o mercado, na internet estão procurando? Qual o melhor bairro para morar em laudo de freitas? Qual é o bairro mais popular em laudo de freitas? São os bairros nobres laudo de freitas? Entendeu que você tem ideia de conteúdo aqui para rolar? Aí vem o próximo. Como entrar em contato com o Viva Real? Miserável. Mas aqui você já viu. Então, ó. Como viver em Vila do Atlântico? Vila do Atlântico é um bairro de Lauro. Como é morar em Buraquinho? Se eu clicar aqui, ele vai mudar o Buraquinho agora para primeiro. Aqui, ó. Buraquinho é uma praia. E vai me trazer quais as vantagens de morar em laudo de freitas? E aí, ó. Então, ideia de conteúdo, você tem. Então, ferramenta, a gente vai trabalhar com algumas para gerar conteúdo. É esse tipo de conteúdo que você vai fazer. Não postar imóvel lá. Então, o Instagram tem que ter. E LinkedIn perfeito lá. Dentro das suas... Com o maior profissionalismo possível. Né? O LinkedIn. Porque o LinkedIn é alguns clientes que trabalham... Principalmente quem trabalha com contas comerciais. Eu não quero destrinchar e ir abrindo muito aqui. Porque não é a ideia hoje. Então, é só para ter uma ideia do básico que a gente precisa ter. Redes sociais, perfil, Instagram, conta de negócio, postar conteúdo de valor, LinkedIn, site. Isso aqui tem que ter. Não tem jeito. Eu tenho que ter meu site. O que é que meu site tem que ter? Ele tem que ter um design responsível. Deixa eu botar uma coisa aqui que não entrou. SSL ativo. O que é o SSL? É quando você entra e esse cadeado aqui em cima fica fechado. É a segurança do site. Ele tem que ter ativo. Galeria de imagem e informações de contato. Isso aqui é o básico que você precisa ter no seu site. Quanto é que custa um site desse? Entre... Eu já vi site hoje aí. Eu pesquisei hoje. R$29,90. Ah. Tem mais caro, mas eu parei em um que eu gosto muito. R$99. Pronto. Isso aqui é o site. Por que você tem que ter o site? Porque o site são seus imóveis. Você tem que ter um portfólio de imóveis para mostrar. Ah, eu trabalho na imobiliária. Tem que ter. Ah, eu trabalho com o lançamento. Tem que ter. Você vai ficar mandando o link do LX, do Viva Real, por causa de R$29,00 e reclamando que não fecha a venda? Então, fecha o mais barato, que é melhor do que não ter. E nunca mandar link de Viva Real, imóvel web, zap imóveis, OLX, da imobiliária para o cliente. A imobiliária é menos mal, porque ela está te dando toda a estrutura. Mas nunca mandar de Viva Real e dos portais, certo? Então, o site tem que ter. Anderson, para construir o site é zero, é grátis. Todas as ferramentas de site, ele já tem modelos prontos. É só clicar. Vai no Canva, adapta uma imagem ali que você quer ir no Canva e ela está pronta. Então, isso aqui é muito tranquilo. CRM tem que ter. Esses sites aqui, todos já têm CRM, tá? Todos aqui já têm CRM. Esse, inclusive, aqui tem integração já com tudo que a gente vai conversar. Então, CRM eu tenho que ter, porque onde é que eu vou gerenciar meus leads? Como é que eu vou gerenciar meus clientes? Como é que eu vou saber daqui a um ano que eu falei com o cliente hoje? Então, tem que ter, não só ter como alimentar. Eu bato nisso aqui há muitos anos. Tem que ter CRM, porque tem que alimentar o CRM. E é lindo de ver CRM alimentado. Você puxa o lead ali. Se eu chegar aqui, deixa eu ver... WhatsApp Web. Eu acho que o meu não está conectado, não. Só mostrar. Se abrir aqui, ele mostra. Quem gosta muito de usar, aqui, ó. Isso aqui é o CRM do meu site. Ele já abre de junto do WhatsApp Web. Ele está aqui. É que eu não estou logado. Eu não loguei aqui no WhatsApp, porque eu estou usando o app. Mas se eu logar aqui, todo o lead que eu clicar no meu WhatsApp vai aparecer se eu já conversei no CRM. O que foi que eu conversei aqui no CRM. Você não tem noção do que é que você falar com o lead, que você falou há um ano atrás. E olha aqui a conversa que você teve com ele. Aqueles pontos que você destacou. E ter tudo aqui para você perguntar a ele, confirmar. O lead fica impressionado. Você lembrou de mim? Você lembrou que o nome do meu cachorro é tal? Cadê o pet? Estava passando mal? Já está bem? Como é que está? Que isso, que aquilo? Seu filho, sua filha, sua esposa, seu... Enfim. CRM é para isso, tá? Então, o CRM você tem que ter. E no digital? O que é que eu tenho que fazer? Gente, eu vejo todo mundo só querendo anunciar no Meta. Eu estou correndo para a gente correr mesmo hoje, tá? Hoje a ideia é essa. Eu vejo todo mundo querendo anunciar no Meta. Mas o Google, eu digo já há muitos anos isso, é uma das melhores opções. É onde o cliente está buscando. Quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui e ainda não tem muito conhecimento sobre anúncio de internet, lá vai. O Google é simplesmente para o cliente que chega aqui e digita apartamento, dois quartos, em, no, Kaji, não. Não, no Kaji, não. Apartamento, dois quartos... Pô, deu branco nos... Menino, como é que dá branco o nome? Ah, tá. No Brisa, mas em buraquinho. Pronto, é o cliente que digitou isso aqui, ó. Ele sabe que ele quer um apartamento de dois quartos, o nome do condomínio e no... e no bairro. Pronto, saiu o anúncio aqui, ó. Tá vendo? Patrocinado. Chaves na mão. O Lugo, que não é nem buraquinho, mas está aqui. Eu não botei venda. Vou botar aqui, ó. A venda. Pronto. O Lugo já saiu, ó. Porque o Lugo era para locação. Botei venda, o pessoal fez certo. A chave na mão continua. Está aqui. Isso aqui é o lead que está procurando isso. Ele tem intenção de compra. O Google é só para buscar esses leads. É o melhor lead da internet no mercado imobiliário. E a gente deixa passar. Vocês vão aprender a trabalhar. Estratégia de CEO. Isso eu nunca ensinei no Vem Passar Lá Corretor. Vai ser a primeira vez. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Normalmente, quando vocês falavam do orgânico, eu rebatia forte, porque não tinha muita... Por que investir tempo nisso? Porém, tudo mudou. Né? A tendência de blog, a tendência de CEO está muito forte. E aí nós vamos trabalhar um pouco com o CEO. O CEO é o seguinte. É aparecer no Google sem pagar. Por exemplo, essa pesquisa nossa aqui. Se vocês olharem aqui agora, não pagou porque não tem o nome patrocinado. Ninguém está pagando. Está vendo? Todo mundo... Olha aqui. Só esse aqui que está pagando. Enseada. Praia de buraquinho. Esse está pagando. O resto aqui, de novo, ninguém pagando. É o orgânico. Isso aqui é o CEO. Aqui mais um pagando. SBR empreendimentos. E, de novo, mais ninguém está pagando. Então, isso aqui é CEO. Nós vamos aprender a trabalhar com ele também. Campanha de e-mail marketing tem que ter. E ainda vou acrescentar aqui. Automação de WhatsApp. Isso aqui é uma estrutura mínima que a gente tem que ter. Por que, Anderson? Campanha de e-mail marketing, tirando quem trabalha com o público Minha Casa Minha Vida, que realmente é mais difícil de ler e-mail. Mas quem trabalha com SBPE em diante, alto padrão, é obrigatório. Tá? Hoje a abertura está grande. Voltou a se ler e-mail um pouco mais. Por que? Tanto spam no WhatsApp e as pessoas... Tudo que vem no e-mail é importante. Começou a ler um pouquinho mais de e-mail. Mas a automação no WhatsApp, ele ainda funciona. Acho que muitos aqui receberam a mensagem hoje pelo WhatsApp. Clique lá no 1. Clicou no 1. Recebe o link da live. Então a automação ainda vai funcionando. Essa automação a gente fez, tem um mês que a gente está fazendo para o incorporador aqui do Nordeste. E ela vendeu os remanescentes dela quase 50% com remarketing com lista de cliente. O que é o remarketing com lista do cliente? Eu até já falei. Pegar os leads que já passaram dentro da casa. Aquele lead mais antigo de um ano atrás que corretou em nenhum liga. O corretor só quer ler de novo. Esquece dos leads que já atendeu. Aí nós pegamos os leads de um ano atrás e estamos mandando uma mensagem para eles com automação de WhatsApp. E essas mensagens já vendeu metade dos remanescentes. Certo? Então foram leads antigos, descartados, desqualificados, que estão trazendo agora com custo zero praticamente, retornando venda. Por que automação com estratégia? Então a gente vai aprender também a trabalhar tudo aqui. E ferramentas de comunicação? É o WhatsApp Business que você tem que usar. Quem não tem o WhatsApp Business, baixa. Não se preocupa que vai perder as mensagens todas que tem até o dia que baixar e está lá. Mas vale a pena. Corra esse risco. Então você tem que dominar o WhatsApp Business, as etiquetas, saber criar ali um processo dentro dele para você trabalhar, configurar ele bonitinho, botar seu Instagram aqui dentro, botar sua fanpage. Se estiver lá em busca, no segmento de empresa, também. Então você vai configurar ele aqui todo bonitinho. Nós vamos ter uma aula dele, mas não uma aula completa. É uma aula de mais ou menos uma hora aqui só com ele. E-mail profissional. Gente, corretor não se usa e-mail Gmail. E-mail Hotmail. E-mail Hotlook. Corretor usa e-mail arroba seu nome. Certo? Ou o nome da tua imobiliária para quem tem imobiliária. Esqueça isso. Anderson, isso é caro. Não, não é caro. Isso você vai pegar aqui, eu já falei isso há muitos anos, mas falo de novo. Registro BR. Vai chegar aqui, eu não vou botar Anderson Ventim, porque tem, né? Então eu vou botar aqui Anderson Monteiro. Vou registrar, já tem. Alguém registrou Monteiro? Até fiquei curioso. Mas vou pegar aqui o Monteiro imob. Deixa eu mudar aqui, ó. Posso até chegar aqui, já que tem... Ah, eu vou pegar o Ventim mesmo. Ventim.imob. Bom, acho que é assim. Pronto. Ventim.imb. Né? De imobiliário.br. R$40,00 por ano. E você vai ter seu e-mail. Eu preciso só disso? Não. Você vai vir aqui, ó. Hosting. Eu vou mostrar isso aqui depois pra vocês, com calma. Eu quero só que vocês entendam que nem tudo que tá por aí é caro. E vale a pena. Cadê? E eu tô aqui pegando ferramentas que eu uso aleatório. R$10,00 por mês, ó. Então, você vai pagar R$40,00 por ano mais R$10,00 por mês. Deixa eu até ver um plano aqui, se tem um plano só de e-mail. Aqui, e-mail profissional. Acho que é mais barato ainda. R$7,00. Aqui, R$3,99 por mês. Né? Mas ele tá aqui pedindo fidelidade. Mas, enfim. R$13,99 por mês pra você ter um e-mail seu. Né? Contato arroba andersonventin.imobil.com.br Então, isso daqui vale muito a pena. Isso aqui vale muito a pena. Então, vocês peguem e registrem. Não é caro. Se você... R$40,00 mais R$3,99 por mês. Né? Não é caro. Então, tem que ter o e-mail profissional. Nós vamos aprender a fazer. Vida chamada. O Google Meet hoje tá liberado praticamente aí pra todo mundo. Tem que ter. Oi? Quem tem um site precisa fazer isso aí ou faz diretamente com o site? Diretamente no site. Já tá registrado, né? Já tá com domínio registrado. Quem tá falando? Elton Araújo, Vitória da Conquista. Oi, Elton. Tá diretamente no site. Na sua plataforma... Seu site tá em... Tá em... Em qual sistema? Imob Brasil. Pronto. Imob Brasil, ele te dá... Te dá e-mail. Te dá até 15 e-mails. Gratuito. Você pode pedir e aí ele vai te dar o web e-mail pra você configurar, vai te dar as configurações pra botar dentro do Gmail, dentro do Hotlook também pra você acessar os seus e-mails e você já passa aí a trabalhar o seu elton ponto... O elton arroba e o nome que tá no seu domínio. Tá? Olha que... Contato arroba elton araújo imóveis. Aqui. Esse aqui que é o seu... Com H? Com H. Ah, e aqui agora o seu e-mail você vai pegar do seu site e vai tirar... Que... O que é que eu falo isso? O cliente chega vê o seu site bonito, você vitória da conquista, a Suíça baiana e chega aqui o seu e-mail... Olha pra quê? Não dá credibilidade. Entendeu? Aí quando chega aqui e vê... Não precisa botar elton araújo. Vai botar o que aqui? Elton arroba elton araújo imóveis ponto com ponto br. Olha que coisa linda. Lindo igual eu. Aí bota ali, ó. Contato. Pra não botar o seu nome aqui no site. Já tá o site, tudo. Deixa esse elton pra você, pra quem quer falar com você e bota aqui contato arroba elton araújo imóveis ponto com ponto br. Financeiro arroba elton araújo imóveis ponto com ponto br. Locação arroba Ah, mande a documentação se você tem equipe, né? Manda... Ou se não tem pra poder dar a de imobiliária grande também. Então não tem problema. Bota aqui, ó. Locação arroba elton araújo imóveis ponto com ponto br. Mande toda a documentação e locação pra esse. E todos esses e-mails vão chegar no mesmo lugar. Então isso aqui a imói Brasil ela te dá. Fique tranquilo. Tá? Quem tem nada, meu amigo. Quem tem já seu site, quem tem hospedagem de site é só pedir aonde você tem que eles já fazem. É tudo, normalmente é um pacote só. Eu mostrei aqui pra quem não tem nada. Beleza? Então aqui na nuvem o que é que a gente trabalha hoje? Backup de documento. A gente vai ver umas ferramentas que a gente vai ter de backup de documento. Nós vamos ver também uma ferramenta de acesso remoto. Anderson, pra que eu preciso de acesso remoto? Você vai mandar uma assinatura eletrônica pro senhor de idade que ele não consegue fazer nada e você vai ter que sair do seu local pra ir até ele? Não. Você manda o link e pede pra ele só clicar e te passar 10 números. Você acessa e vai no telefone fazendo junto com ele. Certo? Segurança de dados e vou até acrescentar uma coisa aqui a mais que agora que eu LGPD. Pronto. Isso aqui eu vou deixar aqui em aberto e depois a gente vai conversar sobre isso. É só pra eu lembrar. E aqui assim dá pra isso aqui gente é o básico. E sabe quanto é que custa isso aqui? A única coisa que você vai pagar aqui basicamente é o seu site. Até o e-mail profissional tá já incluso no seu site CRM. Então você vai pagar entre 29... Imóvel Brasil mesmo acho que é 29,90 32 reais parece. Tudo que a gente usa tudo que eu preparo tudo que conseguiu nos ajudou a bater a meta de um bilhão em VGV nós vamos passar pra vocês. E pensando sempre no escalável nós vamos ensinar o básico nessa primeira fase vamos ensinar tudo o básico pensando no corretor autônomo eu não posso chegar aqui e botar um CRM aqui que custa mil reais por mês porque tem umas funções a mais não posso eu tenho que trazer o CRM de 29 a 99 então vamos pegar ele ah se eu sou incorporadora vai pegar o CRM que custa dois mil por mês se eu sou imobiliária com equipe de 15 vai pegar o CRM que custa mil reais por mês mas é escalável a ideia a estratégia a estrutura é a mesma só muda o sistema né porque é a sua necessidade então a gente sempre vai trabalhar nesse sentido trazer o básico mas que é facilmente escalável para o que você trabalha ok perguntas vai pegar o CRM para o que você vai pegar o CRM